Olha, agora vamos falar do tênis, porque como eu informava, acabou de sair agora há pouco a primeira medalha do esporte para o Brasil aqui em Lima, um bronze na disputa das duplas femininas. E esse bronze veio com a Carol Meligene e a Luiz Estefani, elas bateram uma dupla do Chile. Agora, a Carol Meligene, que é sobrinha do nosso ídolo do tênis, o Fernando Meligene, mais cedo na disputa individual, ela perdeu para uma americana. Com isso, não vai para a disputa do ouro, mas tem chance de mais um bronze que vai disputar amanhã. E no masculino, o tenista João Menezes, ele sim, passou para a grande final ao vencer um chileno e agora ele vai para a disputa do ouro. Mas já com a prata garantida na mão, também garantiu uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem, como conta agora o repórter Bruno Piscinato. Era fácil de explicar as pernas inquietas da mãe e o nervosismo da família Meligene do lado de fora. O jogo da Carol Meligene, além da classificação para a final pan-americana, valia uma vaga direta para as Olimpíadas de Tóquio no Japão no ano que vem. A adversária, outra Carol, a americana Caroline Delahide. Num jogo duro, o tio Fernando Meligene tentava motivá-lo e dar dicas o tempo inteiro. Na quadra, Carol recuperou o primeiro set quase perdido. Levou para o tie-break, mas deixou escapar por pouco. Você fica pensando naquela bola, aquele voleio que eu acabei errando para ficar 6x6 no tie-break. De qualquer forma, estive todo o tempo atrás, remando, tentando voltar. No segundo set, a nossa Carol não conseguiu se reencontrar. E a Carol, a americana, fechou o jogo em 2x0, 7x6 e 6x2. Fora da final, amanhã Carol Meligene vai disputar o bronze no individual. Mas antes disso, não tinha tempo nem de lamentar. Levanta a cabeça, tenho o bronze para disputar agora de tarde. Amanhã também na simples. E foco no objetivo, não dá para se lamentar por muito tempo. Pois é, mas antes de disputar o bronze nas duplas femininas, a Carol Meligene pegou uma marmita para almoçar, enquanto torcia por outro brasileiro, que também tentava chegar à final e garantir uma vaga em Tóquio. O jovem João Menezes, de apenas 22 anos, fez um clássico contra o argentino Facundo Banhes. E como um bom Brasil e Argentina foi pegado e cheio de reviravoltas. É clássico, não tem jeito. O Brasil e a Argentina pode ser até na peteca, que é na sinuca, que é rivalidade. O argentino venceu o primeiro sete, mas João não desistiu, foi atrás. E se ganhar de argentino é bom, de virada é melhor ainda. Dois sets a um para desabar de felicidade, com a final e a vaga olímpica garantidas. No final do jogo ali, estava bem nervoso, bem nervoso mesmo. Eu acho que tanto da minha parte quanto da dele. E, putz, eu tentei tentar relaxar o máximo. Eu estava até tentando cantar umas músicas durante a virada ali, porque o negócio estava feio, estava bem tenso. E, bom, deu certo, né? Vitória suada, vaga na final pan-americana, garantia olímpica. Só teve uma pessoa que ficou mais feliz que o João, o seu Fabiano. Ah, mas eu fiquei feliz demais, não tem jeito não. Eu não me contive, não tem como conter, né? São três coisas maravilhosas. Jogar com a camisa verde e amarela, que é fantástico, ganhar uma medalha, prata ou ouro, e ir para Tóquio. Gente, maravilhoso. Nossa, a emoção é uma das mais fortes que eu já senti na minha vida. Para fechar o dia no tênis, a Carol Meligene voltou para a quadra, ao lado da Luiz Estefani. E também de virada, venceram as chilenas e conquistaram o bronze para o Brasil.